Muito bem, gente. Eu vou ensinar vocês a fazerem agora um suco de casca de abacaxi, tá? É que eu fiz o vinho quente de abacaxi e aí eu vou aproveitar o embalo da casca e vou mostrar pra vocês, tá bom? Um belo e delicioso suquito. Suquinho de abacaxi. Vamos lá. Me acompanham. Olha, aqui estão as cascas de abacaxi. Tem que ser muito, muito, muito bem lavado, tá, gente? Mas bem lavado mesmo, tá? As casquinhas do abacaxi que eu usei do meu vinho quente, né? Tá ok? Eu vou fazer somente com meio litro de água, ó, né? Meio litro de água, tá? Então eu coloco no liquidificador meio litro de água, ok? Jogo um pouquinho, um pouco da casca de abacaxi. Muito bem lavado, como eu já disse, eu sempre repito, sou repetitiva. Eu coloquei aqui três colheres de açúcar, mas o açúcar é opcional. Você vai colocando de acordo com o jeito que você gosta de estar doçado, tá ok? Eu coloco aqui o açúcar. Muito, um suco, né? Ó, ligo. Pronto, gente. O liquidificador é bater só em segundos. Uns 30 segundos, eu acredito que já dá. Tá bom? Agora nós vamos coar, né? Como eu tô fazendo só com uma mão só, tá um pouco difícil. Olha, eu tô coando, tá peneirando o meu suco de abacaxi, o suco de abacaxi. Tá ok? Vou finalizar. Muito bem. Já coei o meu suco, vou colocar um gelinho, tá? Se não quiser também não é necessário, né? Então aqui está o meu suco de casca de abacaxi, tá? Você vê? Aproveitei. Não vai pro lixo, não deve pro lixo nada. Pode aproveitar 100% do abacaxi. Né? Ó, abacaxi que sobrou do meu vinho quente, ó. Usei a casca também. Né? Que maravilha. Olha. E fica muito gostoso, gente. Muito gostoso que vocês não têm nem a noção. Só fazendo aí pra vocês. Ó. Dá o close. Que coisa maravilhosa, né? Ó. Né? Tá com cara de caldo de cana, né? Mas fica... Vocês não têm nem a noção. Fica até mais forte que o próprio abacaxi. Fica muito bom mesmo. É isso aí. Aproveita o abacaxi de... A casca de abacaxi. Não joga mais nada fora. Tá? Muito obrigada pela atenção. Tá bom? E fique com Deus. Tchau, 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 tchau Obrigado.